E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e bom, esse vídeo rapidinho aqui é só pra falar aí sobre o Open Beta, né? Aí desse MMORPG aí, que é o Adventure Quest 3D. Sim, Adventure Quest pra você que é a guarda aí, né? Que já teve PC aí em Windows 98 à vida, assim como eu. Com certeza você já deve ter jogado esse jogo lá atrás, bastante tempo atrás, né? Enfim, na época, né? Que muita gente não tinha muito computador bom, né? Porque o pessoal aí ia pra lan house pra poder mexer no PC, né? E, enfim, o Adventure Quest, ele, né? Pra quem não lembra aí, ele era aquele jogo, um MMORPG baseado em turnos, em 2D, em Flash, né? Porém, esse jogo, ele sofreu várias coisas aí ao decorrer do tempo, né? Por causa que a Adobe, ela descontinuou aí com o Flash Player, né? Enfim, e depois eles tentaram tacar o jogo pela web, o Knight, só que também o pessoal foi, desde que continuou o serviço. E não sei se depois eles fizeram no HTML5, enfim. Mas eu andei procurando sobre esse jogo, né? O antigo, o Adventure Quest, ele ainda existe, tá? Se caso você quiser saber. Mas, passou um tempo aí, né? E surgiu aí esse Adventure Quest 3D, né? Se eu não me engano, o pessoal, eles abriram alguma coisa no Quick Start, enfim, pra poder fazer a versão 3D, né? E um detalhe, né? Que esse jogo, ele é cross-plataforma, né? Entre PC e mobiles, né? Ou seja, PC, o pessoal do PC, né? Joga junto aí com o pessoal que joga pelo smartphone, o tablet, essas coisas, né? E, cara, é assim, a princípio, pelo que eu joguei no Open Beta, né? Ele é um jogo bem simples, né? Um MMORPG bem simples e tal. Mas é um MMORPG que, tipo assim, ele visa mais o lado aí de ter bastante público, né? Até porque o jogo, ele é bastante leve, né? Como eu falei, pra ser cross-plataforma entre PC e mobile, né? Então, obviamente, ele é um jogo muito leve, né? O, 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 assim, essa parte até legal, né? De várias pessoas e tal, poder jogar o jogo por ser um jogo leve, né? Mas a parte ruim, que fica muito propício a ter hackers, enfim, essas coisas. Mas o pessoal já deixou, já deixou claro no jogo que se usar hack, bot, essas coisas, vai banir permanente e ponto final, não quer nem saber, entendeu? Bom, eu, pelo menos, espero que o pessoal cumpra com a palavra deles, né? Mas, então, galera, é só isso aí que eu queria falar sobre o Adventure Quest 3D, né? O Open Beta dele começou, foi dia... ia começar no dia 18, né? Desse mês, mas começou, eles adiaram pro dia 19, né? Aí, desse mês. E mais detalhes aí sobre esse jogo, né? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui. Então, galera, é isso aí que eu tava querendo passar pra vocês aí sobre mais uma novidade aí, né? De MMORPG. Então, é isso aí. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!